O Matheus vai ver o passarinho, a gente tá feliz porque choveu, porque Jesus mandou muita chuva e o Matheus tá feliz. O Matheus tá andando com o guarda-chuva, mas vai lá embaixo ver a chuva, né Matheus? É. Fala assim, eu vou lá embaixo ver a chuva, aquela chuva linda, não é? Aquela chuva! Vamos pular! Chuveu! Vamos chuvar! Chuveu muito, vovó! Gata, Gatheus, choveu! Vamos, pula! Pula a água, pula! Pulou a água! Vamos subir aqui, Matheus, vem cá! Vem cá! Vamos subir! Fala assim, choveu muito, gente, a gente dormiu a noite inteira! O Matheus dormiu muito! Vai jogar da chuva? Não, se fechar você vai molhar! Não vai? Eu vou molhar? Vai, porque tá chovendo! Porque tá chovendo, vamos embora! É! Jesus, eu mando a chuva, Jesus, eu brinco! Acabou a chuva? Acabou! Acabou? Uhum! Agora tá chovendo! Olha, até os passarinhos tá felizes, né Matheus? Tá ferrando! É! Os passarinhos tá felizes, não tá, Matheus? Tem! Os passarinhos tá felizes? Aqui! Nossa, aqui tem muita coisa! Tem! Muita árvore, muita chuva! Olha! Olha lá, mamãe Luana! Fala assim, nós tá filmando a mamãe Luana lá! Mamãe Luana tá olhando o meu atelho! Outro... 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 Medo... É! Nenêzinho! Nenêzinho tá andando na chuva? Fica sobrinha! Fala pra aqui, ó! Fala na câmera aqui, ó! O que você tá fazendo? Aqui, Matheus? Vem cá, aí não! Aí tem muita terra! Vem cá, dá a mão, por favor! Dá! Vem cá! Isso! Vem cá! Nossa! Fala assim, tem muita terra! Fala assim, tem muita terra! Vem aqui! É o buraco! Vem cá, aí tem buraco! Vem cá! Vem cá! Ali tem buraco? Tem buraco, chuva! Buraco perigoso! Olha lá que buracão, ó! Nossa! Com muita chuva! Tem dois lagos lá embaixo? Tem! Olha lá um rio lá embaixo! Vamos dali pra você ver o rio! Vamos pular! Vamos! Vem cá! Não, não vamos pular! Não vai ali pra você ver o rio! Vem cá! Vamos! Vamos pular, né? É! Vamos! Vamos ali ver o rio! Vamos pular! É, tem que pular! A água tá caindo no cone! Peraí, eu vou pegar o Matheus! Tá caindo terra! Tá caindo terra no Matheus, gente! O Matheus quer ver o corvo, mas tá caindo... Ó, tá caindo, quer ver? É! Tá caindo terra! Tá caindo terra, vovó! Nossa! Olha lá o mato! Olha lá! Olha lá o rio! Tem um corvo lá embaixo, cheio de água! Cheio de água? É! Tem um corvo linda! Olha que árvore linda! A gente tá passeando aqui com a chuva! Cadê um... Olha lá a água! Olha lá o corvo, vovó! Que lindo! Chuveu demais, vovó! Olha lá! Chuveu! Chuveu muito! Olha a florzinha! Que linda! Olha, tem água? Tem água! Muita água! Tem um peixe lá? Tem peixe lá! Tem? Tem peixe! Tem peixe! Lá dentro tem peixe! Tá nadando o peixe! Tá feliz! Porque mandou chuva! Porque Jesus mandou chuva! O peixe tá feliz! Nadando dentro do rio! Lá dentro do rio! Cadê o peixe? Ele tá dentro da água! E vamos pescar ele pra pegar ele! Pescar? É! Mas você tem coragem de comer o peixinho e matar ele? Não! Eu também não! Eu tenho dó do peixinho porque ele é bonitinho! Ele quer nadar no rio! Porque ele chora! Porque ele... Ele chora! Se nós tirar ele da água! Se ele na água e ele chora! E ele não nada na água! E se nós tirar ele de lá e ele chora! E ele e a mamãe dele... A mamãe do bebê chora e ele não nada! É! Se nós tirar ele de lá e ele não nada! Aí ele chora porque ele fica longe da mamãe dele! A mamãe dele! É! A mamãe dele gosta dele! Fala! Ô peixinho meu gostoso! Olha! Bonitinho! Olha lá! Olha lá! Apareceu! É! Apareceu! Ele tá lá dentro do rio nadando! Olha lá a água no rio! Onde o peixe nada! Coitadinho do peixe! Ele é muito bonitinho! Né? Né? O Matheus não vai pegar o peixe! Mime! É! Ele mime dentro da água! Dentro da água! Ele afunda! É! Ele afunda! Ele suja o nariz! É! Na que é água! É! Na que é pequenininha! Aham! É! E éca!